Os policiais prestaram atenção no rapaz conversando e coletando algo no carro, quando avançaram, fazendo o homem encapuzado agir rapidamente. Perceberam que havia duas pessoas no carro. O motorista estava de touca, e muita fumaça saia de dentro do veículo. Embarque nessa história emocionante agora! E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Danilo adorava jogar bola com seu amigo Manuel na frente de casa. Em dias de folga. E em um desses simples dias ensolarados. Ambos estavam praticando a atividade. Até que em um momento observam um carro preto com vidros esfumados passando na rua. Os garotos estavam na grande e reformada calçada, na frente do portão da residência de Danilo, e o carro passava lentamente naquela rua tranquila, onde raramente se notava algum veículo do tipo passando. Geralmente eram veículos de imprensa passando, mas não era esse o caso. O veículo seguiu seu caminho e os meninos o perderam de vista. Já pausados na brincadeira que estavam fazendo, Danilo disse. Você viu que estranho? O carro chegou lentamente, parou alguns segundos na nossa frente e foi embora. Nem consegui ver quem estava lá dentro. Bizarro. Manuel concordou com seu amigo e continuou a conversa respondendo. Sim, sinistro mesmo. Isso me lembra a lenda urbana do carro preto. Você já ouviu falar? Minha mãe tinha medo e dizia que isso existia desde a época dela. Danilo deu uma risada discreta. Danilo disse que nunca tinha ouvido falar daquilo e pediu explicações. Manuel contou todo o mistério. Diz a lenda que existem algumas pessoas misteriosas que dirigem carros pretos. Quando um carro preto passa em alguma vizinhança pacata, é um sinal de mau presságio. Quer dizer que alguém vai sumir ou perder alguma parte do corpo. E ninguém fica sabendo quem cometeu o crime. Danilo tentou dar uma leve risada, mas percebeu que aquele fim de tarde, que já estava fazendo a transição do ensolarado para o pôr do sol, não entregava um clima propício. O jovem ficou realmente um pouco assustado e cauteloso. Danilo continuou a conversa. Cara, isso aí é história de pescador. Lenda urbana das piores, não existe esse tipo de coisa sobrenatural, e riu. Manuel concluiu seu raciocínio com a seguinte frase. Eu não disse que se tratava de algo sobrenatural. É uma pessoa real que faz isso com as pessoas. E o carro preto é um comum igual a esse que passou agora há pouco. Falando nisso, hoje a noite vai ser de lua cheia. Tempo de coisa ruim. Melhor eu ir pra casa, e toma cuidado, tá bom? Danilo olhou com cara de deboche e se despediu de seu amigo. Assim que foi entrar em casa de novo, percebeu uma sombra atrás dele. Pensando que seria seu amigo novamente vindo para o assustar, ele virou rapidamente para tentar assustá-lo primeiro, e reparou que não era Manuel. Era uma pessoa com uma máscara de fantasma, alta, e com um sobretudo preto. Danilo ficou desesperado e foi se afastando para trás até bater as costas na porta. Quando o rapaz tirou a máscara, revelou ser seu irmão Alan. Alan assustou Danilo a ponto de ele se machucar na maçaneta da porta. Danilo gritou, xingando Alan. E seu irmão disse que simplesmente estava escutando a conversa que os dois garotos estavam tendo, minutos mais cedo, e que era um momento excelente para dar um susto. A Alan disse, eu ri muito quando seu amigo ficou assustado com aquela história. Não precisa ter medo. Isso é difícil de acontecer, ainda mais por aqui. Esse tipo de gente prefere passar por bairros mais ricos. Então fica tranquilo. Danilo então perguntou se aquilo tudo era verdade mesmo, e Alan apenas entrou em casa e foi para o seu quarto, contente por ter assustado seu irmão mais novo. Danilo também foi para o seu quarto, com um pouco de raiva do susto que tomou, mas tomou um banho e foi sem mágoas jogar videogame. Depois de algumas horas jogando videogame, ao longo da noite, o garoto pegou no sono. O dia seguinte se iniciou com Danilo se levantando mais cedo do que o normal e olhando pela janela. Tendo em vista que ele continuou pensativo sobre o que ouviu no dia anterior, queria ver se aquele carro passava de novo. E de fato, percebeu um carro parecido no fim da rua. Era bem cedo, seis horas da manhã. Danilo calçou seus chinelos e desceu rapidamente as escadas para sair para a calçada e tentar espiar o carro, e ver se descobria alguma coisa importante. Ao passar pela cozinha para chegar na sala e abrir a porta, seu pai, chamado Peter, o percebeu correndo e chamou sua atenção, dizendo, Ei, o que você está fazendo? Correndo pela casa em uma hora dessas. Além de ter me assustado, pode assustar sua mãe e se machucar por aí. Danilo respondeu, Desculpa pai, só quero ver se ontem deixei minha bola na rua. Não quero perder mais uma bola. Peter entendeu, e deixou Danilo ir rapidamente lá fora, não desconfiando da pequena mentira. Danilo saiu para a rua e intercalou a visão entre uma parte do muro e a parte final da rua, de onde conseguia ver, bem distante, um carro parecido com o visto no dia anterior. Depois de alguns segundos de raciocínio, ele teve a certeza de que era, de fato, o mesmo veículo. Ele fez questão de decorar a placa e lembrar de anotá-la em um papelzinho depois. No dia anterior, ele não teve motivos para prestar atenção em algo além da cor do carro e suas janelas. Mas naquele momento, ele fez questão de avançar um pouco mais pela calçada e reparar em cada caractere da placa. Focando no carro e na pessoa que estava dentro dele, e para uma pessoa de boné que estava próxima ao veículo, Danilo tomou o segundo grande susto em menos de 24 horas. Seu amigo Manuel apareceu de repente, e sem a intenção de assustar, tocou no ombro de seu amigo, perguntando como ele estava. Danilo gritou de susto, xingou seu amigo, disse que não era para fazer aquilo, e que odiava sustos. Manuel pediu desculpas, percebeu o carro ali na frente, deduziu que era o mesmo veículo do dia anterior, e apontou para Danilo ver. Olha ali o carro estranho de ontem! Danilo ficou nervoso e pediu para seu amigo parar de gritar. Ambos notaram a pessoa de boné olhando para eles, saindo de perto do carro e andando para o beco ao canto. O carro teve a janela do motorista fechada e foi embora de novo. Danilo puxou Manuel e ambos entraram em sua casa, onde falaram com seus pais e se desculparam por qualquer barulho. Então subiram para o quarto com o intuito de conversar sobre o veículo novamente, mas dessa vez, com teorias. Danilo, com olhos esbugalhados, mostrando o interesse que sempre teve por mistérios, soltou uma teoria mirabolante. Porém, não sobre algo impossível. Ele disse. Cara, a gente tem que voltar naquele lugar. Eu acho que se a gente chegar até onde o carro estava, teremos a pista de alguma coisa grande, algo que talvez vá parar até na televisão. Tem coragem? Tenho certeza que vi algo caindo quando o homem que estava perto do veículo se afastou. Manuel, também empolgado com a situação, aceitou o desafio. Aceitou embarcar na aventura, apesar de ainda mostrar ressalvas. O menino então dormiu na casa do amigo naquele dia. No dia seguinte, descendo as escadas lentamente, eles viram que os pais de Danilo estavam saindo para o trabalho. Ainda conseguiram se despedir dos adultos, que estavam sossegados, pensando que os dois iriam jogar bola novamente, como era de costume. Era domingo, e sabiam que era bom mais um tempinho de brincadeiras, antes de mais uma semana de aulas. Manuel fez questão de deixar seu celular na casa de seu amigo, com medo de ser roubado. Mas levou consigo uma trouxinha com bolinhas de gude, para caso mudassem de ideia, e resolvessem ficar passando o tempo com algo mais leve e divertido. Distraidamente, Danilo deixou cair, no chão de casa, o papelzinho contendo o número da placa do carro, que ele havia escrito um pouco mais cedo. Abriram a porta principal e foram direto para a calçada, e caminharam conversando até o ponto onde Danilo havia visto o carro. O objetivo era ver ou até coletar o item, que caiu quando as duas partes tinham ido embora. Ambos conversavam sobre os perigos daquela parte da rua, afinal, sempre ouviam histórias sobre assaltos em escadões e vielas. Manuel falou. Cara, eu sei que parece muito legal, e pode render histórias para contar na escola, mas tem certeza que é uma boa ideia? Aquela parte da cidade é perigosa, e Danilo respondeu, dizendo que estava tudo bem e que naquele horário era tranquilo, concluindo que o carro provavelmente não voltaria mais, e que o homem a pé tinha se escondido por medo e não por ser um bandido perigoso. Os dois garotos desbravadores foram chegando cada vez mais perto do ponto do objetivo, e em um momento finalmente o alcançaram, e encontraram o item no chão. Era uma pequena sacolinha com diversas trouxinhas. Eles ficaram ainda mais intrigados, porque não esperavam algo tão bobo vindo de uma cena tão emblemática. Eles olharam um para o outro, deram uma risada, e Danilo, curioso do jeito que sempre foi, pegou uma das dez trouxinhas da sacola, abriu e olhou, dizendo que parecia um orégano. Manuel riu muito, mas a alegria se transformou em medo assim que escutaram uma viatura chegando bem rápido da outra parte da rua. Eles ficaram paralisados, a ponto de não conseguirem sair daquele ponto. Mas a sacola com as trouxinhas foi largada no chão. Os garotos começaram a andar calmamente na calçada sentido a casa de Danilo, mas a viatura parou ali. O veículo tinha quatro policiais. E um deles, na frente, perguntou com uma voz grossa e intimidadora. Ei, o que vocês jogaram ali? Voltem e peguem aquela sacola pra mim. Quero ver o que tem dentro. Os dois meninos continuaram em choque e Manuel quase chorou. Danilo andou até a sacola, a pegou com tremedeira nas mãos e entregou para o policial. O policial, com o nome Garcia Bordado na farda, olhou aquilo e na hora mesmo identificou do que se tratava. Eram trouxinhas de droga. Ele olhou com um rosto sério para os garotos e disse. Vocês não sabem o que são esses saquinhos aqui dentro, né? Entrem na viatura, vamos levar vocês para casa e falar com seus pais. Moram perto? Os dois amigos, sem muita escolha, entraram na viatura e, com alguns segundos de viagem, já chegaram na casa de Danilo. Os pais dele tinham realmente acabado de sair para trabalhar e os policiais acreditaram. E então, apenas Garcia e seu parceiro Silveira ficaram de prontidão na frente da residência, enquanto os outros dois continuaram a ronda com a viatura. Danilo e seu amigo já estavam tranquilos e seguros dentro de casa, mas com medo do que iria acontecer quando os pais de Danilo chegassem. Manuel queria correr para sua própria casa, pulando pela janela baixa do outro lado da casa, mas ficou com medo de o segundo policial estar rondando a residência. Danilo falou com um tom de extrema preocupação. Cara, meus pais vão me matar. Não fizemos nada de errado, não pegamos droga alguma, só fomos lá de curiosidade. Eu não estou conseguindo acreditar nisso, e Manuel respondeu. Eu sei, eu sei, queria dar um jeito de chegar logo em casa, mas não dá, e também estou com medo. O que resta é esperar para ver, e talvez nada aconteça, já que somos menores de idade, e não fomos pegos consumindo nada, muito menos vendendo essa porcaria para alguém. Os dois continuaram conversando por horas e horas. Observando ocasionalmente as janelas, notando que os dois policiais simplesmente não iam embora. Às sete e meia da noite os adultos chegaram em casa. Os garotos viram tudo do quarto lá no andar de cima. O carro com os pais parou um pouco na rua antes de entrar na garagem, obviamente preocupados com o fato de dois policiais estarem ao lado da residência. Alguns segundos depois, o carro entrou na garagem. O pai estacionou e os dois adultos entraram na casa chamando pelas crianças. Danilo e Manuel já desceram correndo pedindo desculpas e implorando para que nada acontecesse com eles, já que eram totalmente inocentes e nunca sequer pensaram em causar algo ruim para alguém. Os pais olham preocupados para os dois, mas não dão broncas. Um dos policiais que entrou juntamente com os pais, o Garcia, começou a falar algo importantíssimo e inesperado. Ele disse. Meninos, nós sabemos que vocês não fizeram nada de errado, mas não descartamos o merecimento de alguma bronca. Afinal, vocês são crianças e não devem se meter em algo inapropriado. Ainda mais para pessoas das idades de vocês. Enfim, nós analisamos uma filmagem de câmera residencial enquanto trabalhávamos em uma operação e aquela casa ao lado de onde vocês estavam registraram vários encontros estranhos entre algumas pessoas suspeitas. Chegamos à conclusão de que tudo se trata de venda de drogas, algo criminoso. Vocês poderiam ter se dado muito mal ali se alguém perigoso estivesse por perto. As impressões digitais de um de vocês ainda ficou na sacola. Ainda bem que nós já tínhamos averiguado as filmagens antes. Silveira, colega de farda de Garcia, entrou na sala e se juntou à conversa, complementando ao dizer algumas coisas até chocantes. Sim, Garcia. De fato, não é um lugar próprio para as crianças. No entanto, acabo de receber uma ligação do delegado local com um plano interessante. Os pais de Danilo olhavam para os policiais com cara de pavor, ainda se recuperando do choque sem entender muitas coisas. Manuel estava quieto em seu canto. Sentado no sofá, só escutando. Até que Peter disse em tom de voz alto. Que plano! Acabaram de falar que tudo isso é perigoso, descartando qualquer possibilidade de que meu filho, ou ele e seu amigo, devessem entrar nessa furada mais uma vez. E também já constataram que todos aqui são inocentes, então o que mais vocês têm para dizer? Agradeço de verdade o serviço de vocês. Mas só queremos paz e segurança. Silveira olhou com o rosto compreensivo para Peter e continuou a conversa, enquanto a mãe abraçava Danilo. Ele disse. Eu entendo a frustração sua como pai. Também sou pai e sei como é assustador pensar que o filho pudesse estar em perigo em algum momento. Mas temos algo que pode ser útil para todas as partes, inclusive para você, e garantimos também a segurança de seu filho. Manuel, que estava quietinho, tentou fazer uma pergunta, mas se calou, pois Danilo colocou o dedo na boca e dissistiu. As duas crianças ficaram bem interessadas em ouvir o que Silveira tinha a dizer. Silveira continuou. O delegado, em uma tentativa de acabar de uma vez por todas com esse grupo imenso, de venda de drogas ilícitas na cidade, que inclusive é uma droga perigosíssima, tomou uma decisão enorme. Um tipo de operação nunca antes vista na história da corporação. Em conversa com o governo, chegaram à conclusão de que o Estado irá pagar uma quantia de um milhão de reais para a sua família, desde que concordem que Danilo possa nos ajudar. Como dissemos, ele ficará seguro. Garantimos o bem-estar dele e a tranquilidade de vocês. E se estiverem de acordo, vamos começar a contar o plano. Peter e sua esposa não conseguiam abrir a boca direito para falar, pensando que era uma enorme pegadinha, não levando muito a sério o que era dito. Até que Peter resolveu perguntar. Vocês têm alguma prova desse acordo? Perdão pela pergunta. Mas com todo o respeito, é muito difícil acreditar em uma coisa dessas. Garcia mandou ambos se acalmarem e escutarem o Silveira. Ambos mostraram os distintivos e disseram que estavam dispostos a tudo caso quisessem procurar a justiça, e que até o próprio delegado estaria à disposição. Silveira aproveitou e mostrou a mensagem gravada do delegado, que dizia tudo o que havia sido explicado anteriormente. E ainda complementou dizendo. Isso não é brincadeira. Esse modelo de espionagem secreta é adotado em diversos países. Só nunca foi muito comum por aqui. Mas, nesse caso em específico, pode ajudar bastante. É o seguinte. O dinheiro vai ser colocado na conta de um dos pais ou responsáveis que assinarem a papelada. E o plano é fazer com que Danilo fique escondido atrás de um dos postes ao lado do beco. Bem próximo ao escadão mesmo, em um horário da manhã. Eu e meu parceiro Garcia estaremos à paisana, e disfarçados como usuários de drogas também, já que descobrimos que o carro que passou é fruto de encomendas via internet por traficantes barra pesada, e ele passa ali em determinados dias das semanas, vendendo drogas para pessoas que sabem do esquema. Vamos falar sobre tudo o que sabemos do esquema, como se fossemos dois deles. E Danilo vai intervir chegando, no meio da conversa. Quando só nós dois estivermos lá, ele vai tirar alguma dúvida aleatória. Pode perguntar se viram algum brinquedo perdido, ou algo do tipo. Porém, o que Danilo fará é colocar uma escuta no carro, nós mesmos faríamos isso, mas seria estranho nos aproximarmos tanto do pneu do carro. Pode despertar suspeitas. No entanto, ninguém vai prestar muita atenção nele, que vai se apoiar no carro discretamente. enquanto distraímos os meliantes. Faremos isso, pois queremos descobrir se esses meliantes fazem parte de um esquema maior. Então, ouvindo a conversa deles, poderemos saber de mais nomes envolvidos. Parte da rua já sabe pelo menos dessa parte. Então ninguém mais além dos criminosos serão prejudicados aqui. Com as conversas gravadas, teremos um caso nas mãos. A partir da prisão deles, diversas outras podem ser feitas, e assim vamos aos poucos tentar acabar com esse ciclo de vendas de drogas. Quando os bandidos forem embora, Danilo estará seguro dentro de uma outra viatura blindada que virá por trás. O colocaremos com segurança lá dentro. No fim, vocês recebem o dinheiro e voltam para casa. Podem, obviamente, viajar ou se mudarem definitivamente. Eu mesmo fico com inveja de vocês. Todos na sala, exceto os policiais, ficaram chocados. Manuel foi o que ficou mais de boca aberta, com um sorriso surgindo lentamente de orelha a orelha. Aquilo para ele era o ápice de adrenalina. E ele também não acreditava no que tinha acabado de ouvir. Alguns minutos se passaram até que o silêncio foi quebrado pelo próprio menino. Que falou? Deixe eu ligar para os meus pais. Eu quero fazer parte do plano também, eu posso ajudar o Danilo. Danilo olhou para o seu amigo e disse para o mesmo ficar sossegado, porque com o dinheiro, com certeza dividiria com ele, e que nunca o esqueceria. Manuel gostou da atitude, e Peter logo começou a fazer mais comentários. Olha, eu sinto muito, mas isso é loucura demais. Percebi que é algo dentro da lei, apesar de ser difícil de acreditar, mas mesmo com toda a segurança de vocês, não podemos deixar o nosso filho fazer isso. Ele pode ficar traumatizado, sem contar que nem toda segurança é 100% eficiente, e também tem o quesito perigo e isso pode causar má impressão a outras pessoas da idade dele. Por exemplo, o Manuel já quer fazer parte disso. Neste momento, Karen interrompeu o marido, dizendo. Peter, eu discordo. Acho que o nosso filho pode fazer isso. E fica tranquilo, Manuel, não precisa fazer nada e mesmo assim vamos ajudar você e sua família. Mas deixa isso em segredo pelo menos enquanto toda a operação se desenrola. Após isso contamos juntos para eles. Os policiais ficaram espantados por finalmente um dos pais concordar com algo. Danilo pulou e gritou de alegria com Manuel. Peter levantou-se do sofá e começou a falar, mas inconformado ainda. Você só pode estar brincando. Isso pode matar o nosso filho. Karen e todos da sala deram risada, porque todos estavam de acordo com o plano e confiantes referente à segurança dos policiais. Karen disse. Peter, isso é uma chance sensacional. Um milhão de reais. Vamos poder nos mudar para um lugar melhor. Ajudar Manuel e sua família para que eles partam conosco. Colocar Danilo em uma escola particular. Vamos poder viajar por aí e tudo mais. Qual é a chance de ganharmos um milhão desse jeito? A sorte bateu a nossa porta. E ainda por cima vamos contribuir com as prisões de gente ruim. Bom, na verdade, o Danilo vai. Mas com a nossa aprovação. Bem, você entendeu. A conversa continuou por vários minutos, com dilemas, debates, preocupações e dúvidas, porém, no final das contas, todos deram risadas e concordaram. E os policiais passaram o resto da noite conversando sobre o plano com Danilo, ou ajudando a escolher o tipo de roupa, marcando o horário correto e tudo mais. Depois que os policiais foram embora, Peter, Karen e Danilo entraram no carro com Manuel e o levaram para casa, conversando como seria o dia seguinte no caminho, com preocupações que eram substituídas por bom humor, sempre que lembravam do dinheiro. Um milhão de reais não é para qualquer um. Deixaram Manuel em casa. Os pais agradeceram por tudo e disseram que no próximo fim de semana, Danilo poderia ficar lá que eles tomariam conta. Afinal, não seria justo sempre um ir à casa do amigo sem ter revezamento. Os pais de Danilo agradeceram muito e seguiram rumo à casa novamente. No meio do caminho lembraram que o dia seguinte era dia de aula. E não gostavam quando Danilo faltava, ainda mais sem precisar. Mas chegaram à conclusão de que estaria tudo bem, e que pegar a lição com alguém já seria o suficiente para não ir mal nas provas futuras. Danilo não era muito de faltar, então nunca enfrentou problemas com a diretoria. Todos chegaram em casa e foram dormir. Ou melhor, tentar dormir, porque os pensamentos dos três estavam a mil. Horas e horas passaram e amanheceu. Faltava bem pouco para dar o horário combinado entre os policiais e o Danilo. Mas estava tudo nos conformes. Danilo tomou café com os pais, já com a roupa combinada vestida, e os três saíram juntos de casa. Os pais combinaram de ficar na sacada de uma casa de dois amigos antigos deles, perto do beco, dando para os moradores a desculpa de que queriam ver lá de cima seu filho treinando para uma peça de teatro da escola. Ninguém duvidou de nada, e os dois entraram numa boa. Danilo já estava no local combinado, e realmente viu os policiais à paisana lá na parte de baixo. Ficou aliviado na hora com a piscada de olho de Garcia, indicando que estava tudo bem. Poucos minutos se passaram, e um cara encapuzado apareceu. Chegou pelo outro lado da rua e ficou esperando em um poste, sem ver o Danilo, obviamente escondido, atrás de outro poste. O garoto espiou um pouco e chegou à conclusão de que devia ser a mesma pessoa que fugiu no dia anterior por conta da altura e da roupa, levando a entender que ele realmente passou pelo beco para dar a volta fugindo, já que vinha de outro canto. Escutaram um barulho de motor V8 bem alto, e os policiais já sacaram na hora que se tratava do carro preto, o tão comentado e sinistro carro preto. Não era presságio de sequestro como na lenda urbana, mas ajudava a trazer mortes com drogas terríveis de qualquer maneira. Os policiais prestaram atenção no rapaz conversando e coletando algo no carro. Quando avançaram, fizeram o homem encapuzado agir rapidamente. Perceberam que havia duas pessoas no carro. O motorista estava de touca, e muita fumaça saía de dentro do veículo. Eles pediram trouxinhas da droga, dizendo o próprio nome no linguajar dos traficantes, e a pessoa ao lado do motorista suspeitou na hora. Silveira deu um sinal discreto e Danilo avançou, atravessando a rua correndo para executar parte do plano. Os pais dele vibraram na sacada de uma das casas, escondidos entre um conjunto de plantas. Quando, de repente, outro carro apareceu, quase atropelando o garoto. Foi algo totalmente imprevisto, de alguém que não tinha nada a ver com a operação, mas que simplesmente perdeu o controle do veículo. Karen gritou pelo nome do filho, e os traficantes se assustaram na hora, já avançando, atropelando um dos policiais à paisana. Danilo ficou desesperado olhando tudo aquilo. Silveira estava no chão ferido, e o motorista, que surgiu do nada, saiu em desespero perguntando se o garoto estava bem, e foi correndo prestar socorro ao policial ferido, mesmo sem saber o que estava acontecendo naquele momento. Os pais do jovem desceram correndo à casa e foram ao meio da rua abraçar o filho, e todos escutaram um som de estouro enorme do fim da rua. O pneu do carro dos criminosos foi atingido por tiros, e perdeu o controle, batendo em uma árvore. Garcia atirou em um dos bandidos, que caiu no chão, ainda vivo. E o parceiro do marginal se rendeu na hora, no meio de resíduos das drogas que realmente escondiam nos pneus. Horas se passaram, e os noticiários locais já estavam lotando a região, com diversas mídias relatando o ocorrido. Danilo já estava em casa, assustado por ter pensado no risco que correu, já que parte do plano deu errado, mas aliviado por saber que todos ficaram bem e que levariam o dinheiro. Os pais não paravam de abraçar o jovem. Após sessões com psicóloga e dias de retorno às aulas, ele se sentiu melhor. Danilo e sua família não receberam nada, já que o plano não foi executado de maneira correta, mesmo que tudo de errado tenha sido causado por terceiros e não pelos envolvidos na situação. Danilo passou os primeiros dias triste por decepcionar a todos, mas Peter e Karen caíram na real, dizendo que foi uma loucura terem aceitado tudo. Se sentiram péssimos pais por focarem no dinheiro em vez do bem-estar familiar. Era sexta-feira, um dia bem perto do fim de semana. Danilo já tinha dormido diversos dias na casa de Manuel e era a vez de dormirem lá novamente, na casa de Danilo. Em uma noite de maratona de filmes de terror, escutaram a campainha tocar. Peter foi atender e viu que era um dos policiais da operação. Pensou bastante antes de abrir, mas abriu e convidou o rapaz para entrar. Era o Silveira. Silveira estava com a perna enfaixada por conta do ferimento e disse que ficou um tempo afastado da polícia. Entregou uma placa de agradecimento à família, disse que sentiu muito que o dinheiro não foi entregue e que tudo fazia parte de um protocolo do sistema. Minutos de conversa se passaram e ele foi embora, se despedindo dos garotos. Danilo deixou de guardar mágoas ali. Tinha chegado a hora de dormir, era uma madrugada chuvosa e gostosa de aproveitar. Karen e Peter conversavam na cama enquanto as crianças dormiam e combinavam coisas legais para fazerem juntos, já que se sentiam péssimos. Peter se levantou para tomar um ar no quintal e reparou uma bolsa enorme na mesa da cozinha. Espantado, abriu o item e viu diversas notas de dinheiro. Muitos bolos pesados de dinheiro, com uma cartinha no topo. Ele caiu ajoelhado de susto, se recompos e leu a carta. O papel dizia. Caros Peter, Karen e principalmente Danilo. Boa noite. O dinheiro não havia sido entregue antes por motivos de segurança. Não queríamos ver pessoas mal intencionadas ao redor de vocês. Danilo fez muito por nós aquele dia, e aqui está o dinheiro do acordo. Tenham uma boa vida. Você tomaria as mesmas decisões que os pais de Danilo? Acredita que por uma quantia alta em dinheiro, vale a pena arriscar a própria vida? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.